Faz hoje um ano, mais ou menos por esta hora, recebíamos a notícia de que Óbidos era a cidade criativa da literatura classificada pela Unesco. E foi... O que é que a classificação de Óbidos Vila Literária como cidade criativa da literatura nos trouxe? Trouxe-nos o reconhecimento não só internacional, mas também a afirmação local. E hoje é muito importante olhar para esta plateia e ver as nossas gentes também acreditarem neste projeto. Se calhar a mim isso é o que mais me comove. É quando são os nossos a dizerem connosco este é o caminho. E é o caminho que vamos fazer em conjunto. Óbidos Vila Literária, cidade criativa da literatura pela Unesco, tem também, ou tem sobretudo, uma missão. Afirmar a liberdade e afirmar a liberdade da expressão. Por isso, no nosso primeiro aniversário, fizemos questão de ter connosco Luat Ibeirau. O que é a liberdade? Uma palavra tão simples e ainda assim tão complexa. Dentro do meu contexto, liberdade é tudo o que não temos em Angola. Porque quando o simples pensamento, a simples produção de uma ideia e a tentativa de a partilhar com outros ou de a difundir é confrontada com violência, com ameaças, com ameaças de morte, com prisões. É impossível respirar, é impossível a gente conseguir experimentar sequer uma fração do que é esse conceito, essa palavra tão bonita e tão complexa. Eu acho que a liberdade plena não existe em sítio nenhum. A maior parte das pessoas sabe aquilo porque eu e os meus 16 companheiros tivemos que passar ao longo do último ano. Nós estamos a falar de um pequeno universo onde liberdade é uma palavra, nem vou dizer vã, é praticamente inexistente. O facto de ter sido privado da liberdade física, e aí depois entra a parte um pouco mais filosófica, eu fui fisicamente privado de liberdade, mas, e passei por todos aqueles dias que psicologicamente poderiam e deveriam, e se calhar afetaram de alguma forma, que eu ainda não consigo medir. Mas eu cheguei, houve momentos em que eu cheguei a sentir-me mais livre, estando preso, do que quando estava em liberdade, em liberdade, ou pelo menos fora daquela cela de dois metros por três. Eu sempre fui privilegiado, sempre tive acesso a estas coisas maravilhosas que a gente limita com a palavra cultura e a educação, contrariamente à maior e à esmagadora maioria dos meus compatriotas, dos meus concidadãos, que são privados dela para se manterem na ignorância e para serem mais fáceis de controlar, de manipular e de intimidar. Continuei a ser privilegiado depois de ser preso, porque o nosso grupo conseguiu ter uma atenção que outros tantos presos políticos, e continua a haver presos políticos em Angola, que não fazem essas manchetes todas. Então nós também tivemos a sorte, o privilégio, ou outra coisa, de termos toda a atenção da sociedade angolana e da comunidade internacional, e aqui em Portugal foi incrível a forma como as pessoas se mobilizaram para chamar a atenção para aquilo que estava a acontecer em Angola, e isso pressionou enormemente as nossas autoridades, e jogou um grande papel na possibilidade de eu estar aqui hoje diante de vocês. Portanto, eu ia sabendo destas coisas, à medida que elas iam acontecendo, iam-me visitando e dizendo, olha, saiu um artigo naquele jornal, aquele canal falou de vocês, fizeram uma reportagem. Então, eu sentia que nós estávamos a ter um empurrão naquilo que era a nossa luta. A nossa luta era justamente pela liberdade de expressão, pelos direitos fundamentais, para conseguir libertar aquela gente das grelhotas do medo. Não é uma tarefa fácil. Nós tínhamos noção que íamos levar muitos anos sequer a conseguir convencer as pessoas que vivemos num regime autocrático, num regime ditatorial, e que é preciso resistir, e que é preciso não temer. E, de repente, o regime deu-nos essa ajuda, não deu-nos preso. Sim, ok. Nós ficamos privados da nossa liberdade física, mas o facto de termos essa proteção toda que vocês nos deram também, fez com que eu, pelo menos, sentisse que vale a pena, vale a pena estar ali. Vale a pena estar ali porque agora todo mundo está a ver quem nos governa e a maldade congénita daquela gente. Eu considero-me tão insignificante como um indivíduo, sou uma pessoa, carne e osso, é fácil mandar-me abaixo. E eles criaram uma imagem de serem tão fortes, tão poderosos, que com um sopro podem deixar cair a história do lobo mau, com um sopro podem deixar cair a casa. E, ainda assim, eles dão-se o trabalho de me preparar armadilhas e de me bater e de me prender. Eles fizeram-me sentir importante. Eu não devia ser importante, eu devia ser uma voz perdida aí a tentar convencer os outros que o país está mal. Ganhávamos todos. Eu sentia que estava a fazer um trabalho de despertar de consciências e eles ganhavam a imagem de permitirem e tolerarem a diferença e tolerarem as vozes dissonantes. Ao prenderem, eles deram tanta razão. E eu sinto-me tão maior e tão mais legitimado por isso, que não tem como não me sentir mais livre. Portanto, para mim, no meu país, a liberdade é a luta. A liberdade é desafiar aquela autoridade que é ilegítima e prepotente. E onde existe esse tipo de domínio de um grupo elitista sobre um grande grupo ou sobre a maioria, deve haver resistência. E eu estou muito orgulhoso de fazer parte de um pequeno grupo de resistentes para quem esses valores que aqui nestes países da Europa são dados ou adquiridos já, para nós são ainda uma quimera ou um sonho. Eles é que nos puseram como heróis ou como símbolos. Eu aceito que as pessoas falem, mas eu pelo menos não me defino assim e tento um bocado fugir disso, porque o que eu acho que eu fiz foi um ato de cidadania. É o que eu acho que todos deveriam fazer. Toda a gente, a quem é privada a liberdade, deveria resistir. E aí Obrigado.